Que uma criança típica, porque, por exemplo, meu filho de dois anos, às vezes ele cai e, assim, uma criança típica, ela choraria muito ou sentiria muita dor. Ele ou nem chora e segue a vida ou chora só um pouquinho. E eu acho estranho isso. Sim. A dor faz parte das alterações sensoriais. Então, criança que tem alteração sensorial tem, sim, maior resistência à dor, sente menos a dor. E isso é um problema porque coloca mais a criança em situações de risco. Porque a gente, o nosso comportamento vai sendo muito modelado quando a gente se dá mal, dói, você para e não faz mais. E a criança com autismo já tem uma noção menor de situações de perigo. Quando ela sente menos dor, ela também não é consequenciada e o comportamento dela não é modelado ou controlado por essa variável. Então, é um problema muito grande porque a gente precisa monitorar para essa criança ter mais cuidado com situações que possam ser perigosas para ela. Mas tem mais uma pergunta. Tem mais uma parte da pergunta. A agressividade que a autista é mais agressiva do que a autismo. Se crianças com autismo ou pessoas com autismo são mais agressivas do que pessoas com desenvolvimento típico. A agressividade não faz parte dos critérios diagnósticos para autismo. Não é uma coisa que a gente possa aceitar. Não pode ser agressivo. Aliás, nada é mais importante, de novo, do que essa criança conseguir conviver em sociedade. E, se ela for agressiva, ela não vai conseguir conviver em sociedade. Não adianta nada a criança ser super inteligente, a gente se preocupar com o comportamento verbal, a gente se preocupar em alfabetizar, a gente se preocupar em ela atingir todos os marcadores de desenvolvimento, se ela não consegue se autocontrolar e se ela agride ela mesma, se coloca em risco ou agride outras pessoas. E aí, essa criança, quando crescer e a gente não conseguir mais conter, vai ter que ser institucionalizada. Porque a gente não vai conseguir mantê-la em segurança. Então, nada é mais importante do que tratar comportamento disruptivo. Plano número um da intervenção. Até porque ela blinda muito o aprendizado quando ela começa a agredir. Então, não podemos aceitar e a gente precisa entrar com as técnicas comportamentais de extinção de comportamento inadequado e de reforçamento diferencial a comportamentos adequados. Por que elas podem emitir um pouco mais de comportamentos disruptivos? Porque elas têm mais dificuldade em se comunicar, elas têm mais dificuldade de explicar. Então, muitas vezes, elas fazem uso desses comportamentos disruptivos para se defender, para se fazer entender, porque muitas vezes também funciona, a gente para tudo para dar atenção, como a gente viu no caso das curvas de extinção. Então, pode ser que elas fiquem mais irritadas e acabem, tendo mais esses comportamentos, sejam reforçados, esses comportamentos são mais reforçados nelas, porque elas não conseguem se comunicar. E porque também elas se desregulam mais facilmente. Tem mais controle, aquelas questões todas de rigidez mental. Então, pode acontecer, mas a gente não pode deixar. Não faz parte, não está ok. Não, é diferente. É diferente. Terapia feita em casa e terapia feita no consultório. Boa, precisava falar disso. A literatura científica indica que sempre tenha tratamento em casa também, junto com o tratamento da clínica. Sempre. Porque em casa, as contingências são outras. As variáveis são outras. A gente consegue treinar pai, mãe, babá, a moça que ajuda. A gente consegue orientar um monte de gente. A gente consegue trabalhar com a criança no ambiente dela, que é diferente. Muitas vezes a criança chega lá na sala, ela já sabe que vai ter que fazer tudo, que não tem muita opção. Ela senta e faz tudo bonitinho, que o terapeuta quer. E em casa, ela não generaliza. A criança com autismo tem dificuldade de generalização de aprendizado. Muitas vezes. Então, não necessariamente ela aprende alguma coisa no contexto do consultório, ela vai fazer em outros ambientes ou com outras pessoas. A gente só diz que uma coisa, que se constituiu um aprendizado, quando ela consegue replicar e reproduzir em ambientes diferentes e com pessoas diferentes, aquele comportamento que ela emitiu na sessão. Então, os pais precisam saber aplicar. Precisam. A gente vai ver. Não é opcional os pais serem treinados. O Gadia fala muito. Se você tiver uma hora para investir em terapia na semana, invista em orientação de pais. Os pais precisam saber tudo. Obrigado. 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 Obrigado.